Caro leitor, se você chegou até aqui, é porque provavelmente está buscando maneiras de aprimorar a sua comunicação e se relacionar melhor com as pessoas ao seu redor. E eu, Luciano Santa Clara, tenho uma ótima notícia para você, existem diversas técnicas e práticas que podem te ajudar nessa jornada. Seja no âmbito pessoal ou profissional, a habilidade de se comunicar de forma clara, empática e eficiente é fundamental para o sucesso em todas as áreas da vida. E é por isso que eu gostaria de te convidar a explorar o conteúdo que preparei para você sobre o livro A Arte de Se Comunicar, de Thich Nhatan. Nesse material, você encontrará não apenas um resumo detalhado de cada capítulo do livro, mas também citações marcantes, princípios importantes e até mesmo uma lista de tarefas para colocar em prática tudo o que aprendeu. Tenho certeza de que essas informações serão valiosas para você. Além disso, se você se interessar pelo tema, também poderá conferir as indicações de outros livros sobre comunicação e relacionamentos que deixei anteriormente. Afinal, sempre há mais a aprender e aprimorar nessa área. Então, não perca mais tempo e mergulhe de cabeça nesse universo fascinante da comunicação e dos relacionamentos. Título, A Arte de Se Comunicar, descubra como melhorar suas relações através da comunicação consciente. Introdução A comunicação é uma das habilidades mais importantes para o sucesso em todas as áreas da vida. Através da comunicação, podemos criar relacionamentos profundos e significativos com amigos, família e colegas de trabalho. No entanto, muitas vezes nos sentimos frustrados e incompreendidos na comunicação, o que pode levar a conflitos e ressentimentos. Neste texto, vamos explorar as principais ideias do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan, um líder espiritual vietnamita e escritor. Thich Nhatan é um mestre em comunicação consciente, e suas ideias podem nos ajudar a melhorar nossas habilidades de comunicação e construir relacionamentos mais saudáveis. Os 10 princípios extraídos do livro A Arte de Se Comunicar Um, ouça com compaixão. Dois, fale com sinceridade. Três, transforme conflitos em oportunidades. Quatro, expressa gratidão. Cinco, pratique a comunicação digital consciente. Seis, esteja presente no momento presente. Sete, respeite as diferenças. Oito, comunique com amor e compaixão. Nove, seja autêntico. Dez, seja um bom ouvinte. Os 10 capítulos do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan são Capítulo 1, Comunicação e Conexão O capítulo 1 do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan aborda a importância da comunicação e conexão em nossas vidas. O autor argumenta que a comunicação consciente e a conexão autêntica são fundamentais para nossa felicidade e bem-estar, bem como para a saúde de nossos relacionamentos. Neste capítulo, Thich Nhatan destaca a importância de estar presente e atento em nossas interações com os outros. Ele enfatiza a importância de ouvir com compaixão, estar aberto a diferentes perspectivas e praticar a empatia para realmente compreender as necessidades e sentimentos dos outros. Os princípios fundamentais apresentados neste capítulo são 1, Praticar a atenção plena, estar presente e atento em nossas interações com os outros. 2, Fouvir com compaixão, ouvir ativamente, com empatia e sem julgamento. 3, Falar com autenticidade, comunicar de forma sincera e honesta, expressando nossos verdadeiros sentimentos e necessidades. 4, Cultivar a conexão autêntica, estabelecer e manter relacionamentos genuínos e significativos com os outros. 5, Compreender a interdependência, reconhecer que somos todos interdependentes e que nossas ações e palavras afetam os outros e o mundo ao nosso redor. Em resumo, o capítulo 1 nos lembra da importância de nos conectarmos com os outros por meio da comunicação consciente e autêntica. Praticar a atenção plena, ouvir com compaixão, falar com autenticidade, cultivar a conexão autêntica e compreender a interdependência são princípios fundamentais para nos tornarmos comunicadores mais eficazes e construir relacionamentos mais saudáveis e significativos. Capítulo 2, Fouvir com compaixão. O capítulo 2 do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan aborda a habilidade de ouvir com compaixão. O autor argumenta que a maioria de nós não sabe ouvir verdadeiramente e que ouvir com compaixão é uma habilidade fundamental para construir relacionamentos saudáveis e significativos. Thich Nhatan destaca que, muitas vezes, quando estamos ouvindo, não estamos realmente presentes ou atentos. Em vez disso, estamos pensando em nossas próprias respostas ou julgamentos. Ele enfatiza que a compaixão é a chave para a verdadeira escuta e que é preciso estar presente e aberto a ouvir sem julgamento para compreender verdadeiramente as necessidades e sentimentos dos outros. Os princípios fundamentais apresentados neste capítulo são 1, praticar a atenção plena na escuta, estar presente e atento ao que a outra pessoa está dizendo. 2, Fouvir com compaixão, ouvir sem julgamento e com empatia para realmente compreender as necessidades e sentimentos dos outros. 3, não interromper, permitir que a outra pessoa se expresse completamente antes de responder. 4, refletir, repetir ou reformular as palavras da outra pessoa para mostrar que a entendemos. 5, aprender a lidar com as emoções, estar aberto a ouvir e compreender as emoções da outra pessoa e aprender a lidar com as nossas próprias emoções enquanto ouvimos. Em resumo, o capítulo 2 enfatiza a importância de ouvir com compaixão e apresenta princípios fundamentais para a verdadeira escuta, incluindo praticar a atenção plena, ouvir sem julgamento, não interromper, refletir e aprender a lidar com as emoções. Ao ouvir com compaixão, podemos construir relacionamentos mais significativos e saudáveis com os outros. CAPÍTULO 3, FALAR COM SINCERIDADE O capítulo 3 do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan aborda a habilidade de falar com autenticidade. O autor argumenta que muitas vezes não falamos de forma sincera e que a falta de autenticidade em nossas palavras pode causar mal-entendidos e conflitos nos relacionamentos. Thich Nhatan destaca que a fala autêntica é aquela que é sincera e expressa nossos verdadeiros sentimentos e necessidades. Ele enfatiza que é importante sermos claros e diretos em nossas palavras para que os outros possam entender nossas intenções e sentimentos. Além disso, o autor destaca a importância de falar com gentileza e compaixão, sem julgar ou culpar os outros. Os princípios fundamentais apresentados neste capítulo são 1, praticar a atenção plena na fala, estar presente e atento ao que estamos dizendo e como estamos dizendo. 2, falar com autenticidade, comunicar de forma sincera e expressar nossos verdadeiros sentimentos e necessidades. 3, ser claro e direto, falar com clareza e de forma direta para evitar mal-entendidos e conflitos. 4, falar com gentileza e compaixão, falar de forma respeitosa e sem julgar ou culpar os outros. 5, saber escutar, estar aberto a ouvir a resposta dos outros e ser capaz de ajustar nossa fala de acordo com suas necessidades. Em resumo, o capítulo 3 nos lembra da importância de falar com autenticidade e apresenta princípios fundamentais para uma fala sincera e respeitosa. Incluindo praticar a atenção plena na fala, falar com autenticidade, ser claro e direto, falar com gentileza e compaixão e saber escutar. Ao falar com autenticidade, podemos construir relacionamentos mais significativos e saudáveis com os outros. CAPÍTULO 4, TRANSFORMAR CONFLITO O capítulo 4 do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan aborda a habilidade de expressar gratidão e apreciação. O autor argumenta que a expressão de gratidão é uma forma poderosa de nutrir nossos relacionamentos e de aumentar nossa felicidade. Thich Nhatan destaca que muitas vezes nos concentramos em criticar e reclamar dos outros, em vez de expressar nossa gratidão e apreciação por eles. Ele enfatiza que a gratidão pode fortalecer nossos relacionamentos, tornando-nos mais conscientes das coisas boas em nossas vidas e ajudando-nos a ver os outros de uma maneira mais positiva. Os princípios fundamentais apresentados neste capítulo são 1 – Praticar a atenção plena na expressão de gratidão, estar presente e atento ao que estamos dizendo e como estamos dizendo. 2 – Expressar gratidão e apreciação, reconhecer e valorizar as coisas positivas que os outros fazem por nós. 3 – Fazer isso regularmente, tornar a expressão de gratidão um hábito regular em nossas vidas. 4 – Expressar gratidão mesmo por pequenas coisas, apreciar as coisas simples e as ações diárias dos outros. 5 – Expressar gratidão por nós mesmos, ser grato por nossas próprias qualidades e realizações. Em resumo, o capítulo 4 enfatiza a importância da expressão de gratidão e apresenta princípios fundamentais para a prática regular da gratidão e apreciação, incluindo praticar a atenção plena na expressão de gratidão, expressar gratidão e apreciação, fazer isso regularmente, expressar gratidão mesmo por pequenas coisas e expressar gratidão por nós mesmos. Ao expressar gratidão e apreciação, podemos cultivar relacionamentos mais saudáveis e positivos em nossas vidas. CAPÍTULO 5 – COMUNICAÇÃO DIGITAL CONSCIENTE O capítulo 5 do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan aborda a habilidade de ouvir com compaixão. O autor argumenta que ouvir com compaixão é essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. Thich Nhatan destaca que muitas vezes ouvimos os outros apenas parcialmente, julgamos e reagimos de acordo com nossas próprias experiências e emoções. Ele enfatiza que a verdadeira compaixão envolve ouvir com uma mente aberta e sem julgamento, tentando entender o que a outra pessoa está dizendo e sentindo. Os princípios fundamentais apresentados neste capítulo são. 1 – Praticar a atenção plena na escuta, estar presente e atento ao que a outra pessoa está dizendo. 2 – Ouvir com compaixão, ouvir com uma mente aberta e sem julgamento, tentando entender o que a outra pessoa está dizendo e sentindo. 3 – Ser consciente da fala interna, observar nossos próprios pensamentos e emoções enquanto ouvimos, para que possamos evitar reagir de forma impulsiva. 4 – Responder com compaixão, responder às necessidades e sentimentos da outra pessoa com compaixão e empatia. 5 – Praticar a escuta ativa, fazer perguntas e esclarecer para entender melhor a perspectiva da outra pessoa. Em resumo, o capítulo 5 nos lembra da importância de ouvir com compaixão e apresenta princípios fundamentais para a escuta atenta e compreensiva, incluindo praticar a atenção plena na escuta, ouvir com compaixão, ser consciente da fala interna, responder com compaixão e praticar a escuta ativa. Ao ouvir com compaixão, podemos construir relacionamentos mais significativos e saudáveis com os outros. Capítulo 6 – Viver no momento presente O capítulo 6 do livro A Arte de Se Comunicar de Tishin Atan aborda a habilidade de reconhecer e transformar a raiva. O autor argumenta que a raiva é uma emoção comum que muitas vezes é mal compreendida e mal administrada. Tishin Atan destaca que a raiva pode ser prejudicial para nós mesmos e para os outros, mas também pode ser uma oportunidade para nos transformarmos e crescermos. Ele enfatiza que reconhecer e transformar a raiva envolve estar ciente de nossas emoções e usar a atenção plena para lidar com elas de maneira saudável. Os princípios fundamentais apresentados neste capítulo são 1 – Praticar a atenção plena na identificação da raiva, estar ciente de nossas emoções e reconhecer quando estamos sentindo raiva. 2 – Respirar para se acalmar, usar a respiração consciente para acalmar a mente e o corpo quando sentimos raiva. 3 – Reconhecer e abraçar a raiva, em vez de resistir à raiva, reconhecê-la e aceitá-la sem julgamento. 4 – Investigar a raiz da raiva, examinar as causas da raiva para entender sua origem e lidar com ela de maneira eficaz. 5 – Encontrar maneiras saudáveis de lidar com a raiva, encontrar maneiras construtivas de expressar a raiva, como comunicação honesta e expressão criativa. Em resumo, o capítulo 6 enfatiza a importância de reconhecer e transformar a raiva e apresenta princípios fundamentais para lidar com a raiva de maneira saudável, incluindo praticar a atenção plena na identificação da raiva, respirar para se acalmar, reconhecer e abraçar a raiva, investigar a raiz da raiva e encontrar maneiras saudáveis de lidar com a raiva. Ao lidar com a raiva de maneira saudável, podemos crescer e transformar-nos em pessoas mais compassivas e amorosas. Capítulo 7 – Respeitar as diferenças O capítulo 7 do livro É a arte de se comunicar de Tichinata enfatiza a importância da escuta ativa e compreensão mútua na comunicação. O autor argumenta que a escuta profunda é uma habilidade essencial que pode ajudar a melhorar relacionamentos, resolver conflitos e cultivar a empatia e a compaixão. Tichinata apresenta princípios fundamentais para a escuta profunda, incluindo 1 – Estar presente e prestar atenção, estar totalmente presente e atento ao que a outra pessoa está dizendo sem se distrair. 2 – Ouvir com empatia, tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa e reconhecer seus sentimentos. 3 – Fazer perguntas claras, fazer perguntas claras e concisas para esclarecer a compreensão. 4 – Praticar a não-julgamento, evitar julgamentos e críticas durante a escuta. 5 – Respeitar o silêncio, permitir pausas para reflexão e processamento durante a conversa. Tichinata também enfatiza que a escuta profunda não é apenas sobre ouvir as palavras da outra pessoa, mas também sobre estar atento às emoções subjacentes e às necessidades não expressas. Em resumo, o capítulo 7 destaca a importância da escuta ativa e compreensão mútua na comunicação e apresenta princípios fundamentais para a escuta profunda, incluindo estar presente e prestar atenção, ouvir com empatia, fazer perguntas claras, praticar a não-julgamento e respeitar o silêncio. A habilidade de escuta profunda pode ajudar a cultivar a empatia e a compaixão, melhorar relacionamentos e resolver conflitos. Capítulo 8 – Comunicação com amor e compaixão. No capítulo 8 do livro A Arte de se Comunicar, de Tichinata, o autor explora o livro a importância da fala consciente e do uso das palavras de maneira responsável e compassiva. Ele argumenta que nossas palavras podem causar tanto dano quanto cura, e que é nossa responsabilidade cuidar do nosso discurso. Tichinata apresenta princípios fundamentais para a fala consciente, incluindo 1 – Falar com sinceridade, ser sincero e falar a verdade com gentileza. 2 – Evitar falar mal de outros, não falar mal ou espalhar boatos sobre outras pessoas. 3 – Usar palavras amáveis, escolher palavras gentis e encorajadoras para com os outros. 4 – Praticar escuta profunda, ouvir os outros com empatia e tentar entender suas perspectivas antes de falar. 5 – Evitar falar demais, falar apenas o que é necessário e evitar falar excessivamente ou monopolizar a conversa. Tichinata também enfatiza a importância da reflexão antes de falar, para que possamos escolher nossas palavras cuidadosamente e evitar causar danos desnecessários. Em resumo, o capítulo 8 destaca a importância da fala consciente e do uso das palavras de maneira responsável e compassiva. Tichinata apresenta princípios fundamentais para a fala consciente, incluindo falar com sinceridade, evitar falar mal de outros, usar palavras amáveis, praticar a escuta profunda e evitar falar demais. O autor enfatiza a importância da reflexão antes de falar, para que possamos escolher nossas palavras cuidadosamente e evitar causar danos desnecessários. Capítulo 9 – Autenticidade na comunicação No capítulo 9 do livro A Arte de Se Comunicar, de Tichinata, o autor aborda a importância da escuta consciente e da compreensão mútua. Ele argumenta que a escuta ativa é uma habilidade fundamental para a comunicação eficaz e que muitas vezes não somos capazes de ouvir os outros com atenção e compreensão verdadeiras. Tichinata apresenta princípios fundamentais para a escuta consciente, incluindo 1 – Dar atenção plena à pessoa que está falando, prestar atenção completa à pessoa que está falando e evitar distrações. 2 – Praticar a escuta profunda, ouvir os outros com empatia e tentar entender suas perspectivas antes de falar. 3 – Não interromper ou julgar, permitir que a pessoa termine de falar e evitar julgamentos ou críticas. 4 – Usar palavras de encorajamento, usar palavras gentis e encorajadoras para com os outros. 5 – Não dar conselhos desnecessários, evitar dar conselhos quando a outra pessoa não pediu. Tichinata também enfatiza a importância de não assumir que entendemos completamente a perspectiva da outra pessoa e a necessidade de fazer perguntas para esclarecer e entender melhor. Em resumo, o capítulo 9 destaca a importância da escuta consciente e da compreensão mútua. Tichinata apresenta princípios fundamentais para a escuta consciente, incluindo dar atenção plena à pessoa que está falando, praticar a escuta profunda, não interromper ou julgar, usar palavras de encorajamento e evitar dar conselhos desnecessários. O autor enfatiza a importância de fazer perguntas para esclarecer e entender melhor a perspectiva da outra pessoa. Capítulo 10 – Ser um bom ouvinte e um bom comunicador No capítulo 10 do livro A Arte de Se Comunicar, de Tichinata, o autor aborda a importância de falar com clareza e compaixão. Ele argumenta que a comunicação eficaz não se trata apenas de ouvir os outros, mas também de expressar nossas próprias ideias de forma clara e respeitosa. Tichinata apresenta princípios fundamentais para falar com clareza e compaixão, incluindo 1 – Escolher as palavras cuidadosamente, escolher as palavras com cuidado para evitar mal-entendidos e ofensas. 2 – Falar com sinceridade, falar com honestidade e autenticidade, sem medo de expressar nossas próprias opiniões e sentimentos. 3 – Evitar palavras que ferem, evitar palavras que possam ferir os outros, como críticas, culpáveis, insultos ou julgamentos. 4 – Usar palavras que curam, usar palavras gentis e encorajadoras para com os outros. 5 – Respeitar os outros, respeitar as perspectivas e opiniões dos outros, mesmo que discordemos delas. Tichinata também enfatiza a importância de falar com compaixão, mesmo quando estamos expressando nossas próprias opiniões e sentimentos. Ele argumenta que a comunicação eficaz requer que reconheçamos que todos têm sua própria perspectiva e que devemos tratar os outros com respeito e compaixão. Em resumo, o capítulo 10 destaca a importância de falar com clareza e compaixão. Tichinata apresenta princípios fundamentais para falar com clareza e compaixão, incluindo escolher as palavras cuidadosamente, falar com sinceridade, evitar palavras que ferem, usar palavras que curam e respeitar os outros. O autor enfatiza a importância de falar com compaixão, reconhecendo que todos têm sua própria perspectiva e tratando os outros com respeito e compaixão. Conclusão A Arte de Se Comunicar é um livro que apresenta princípios fundamentais para uma comunicação eficaz e compassiva. Ao longo dos seus dez capítulos, Tichinata oferece uma série de reflexões e práticas que nos ajudam a melhorar nossa habilidade de comunicar com os outros e conosco mesmos. Entre os principais pontos abordados no livro estão a importância de ouvir atentamente os outros, a necessidade de falar com clareza e compaixão, o papel da respiração consciente na comunicação, e a importância de praticar a comunicação consciente diariamente. Ao seguir as práticas e princípios apresentados no livro, podemos cultivar uma comunicação mais saudável e significativa com os outros e conosco mesmos. Podemos aprender a comunicar nossas necessidades e sentimentos de maneira clara e respeitosa, e podemos nos conectar com os outros de maneira mais profunda e autêntica. Em última análise, a Arte de Se Comunicar nos ensina que a comunicação é uma habilidade que pode ser aprimorada e desenvolvida com prática e dedicação. Com as reflexões e práticas apresentadas no livro, podemos nos tornar comunicadores mais eficazes e compassivos, e viver vidas mais conectadas e significativas. Tabela de tarefas Dia da semana, tarefa, tempo necessário Domingo Meditação sentada por 15 minutos Segunda-feira Praticar a escuta ativa durante uma conversa por 30 minutos Terça-feira Praticar a respiração consciente por 10 vezes durante 10 minutos Quarta-feira Praticar a fala amorosa durante uma conversa por 30 minutos Quinta-feira Meditação caminhando por 20 minutos Sexta-feira Escrever uma carta de gratidão a alguém por 30 minutos Sábado Praticar a respiração consciente por 10 vezes durante 10 minutos Essas tarefas são apenas algumas sugestões baseadas nos princípios e ensinamentos do livro A arte de se comunicar Sinta-se à vontade para adaptá-las e modificá-las de acordo com sua rotina e preferências pessoais Lembre-se de que a prática regular é fundamental para aprimorar suas habilidades de comunicação e cultivar relações mais harmoniosas e significativas com as pessoas ao seu redor Principais citações do livro Aqui estão algumas das principais citações do livro A Arte de Se Comunicar de Thich Nhatan A arte de se comunicar é como a arte do ninho de pássaros, se você compreender a arte, poderá construir o ninho de forma adequada Capítulo 1 A comunicação começa com a escuta A primeira coisa que temos que fazer é escutar Escutar profundamente Capítulo 2 O verdadeiro ouvir requer que deixemos de lado nossas opiniões, preconceitos e julgamentos Capítulo 2 Se estivermos realmente presentes, poderemos apreciar tudo o que há de maravilhoso e precioso na vida Capítulo 3 Não espere até que a morte chegue para começar a viver Capítulo 3 A respiração consciente é a chave para a prática da comunicação consciente Capítulo 4 A fala amorosa é uma fala que nasce do coração e nos ajuda a restaurar a harmonia e a compreensão Capítulo 6 A fala amorosa não precisa ser reprimida Ela pode ser direta e sincera, mas também gentil e amorosa Capítulo 6 O poder de uma carta de amor é o poder de se comunicar com o coração Capítulo 8 Ao escrever uma carta de amor, não procure apenas falar de si mesmo Tente ver as coisas do ponto de vista da pessoa amada Capítulo 8 Aprender a ouvir, respirar conscientemente, falar com amor e escrever com o coração são práticas essenciais para aprimorar nossas habilidades de comunicação e cultivar relações mais saudáveis e felizes Conclusão Essas são apenas algumas das citações inspiradoras do livro de Thich Nhatan Há muitas outras ideias valiosas e ensinamentos que podem ajudar a melhorar a forma como nos comunicamos com os outros O autor Thich Nhatan é um monge budista vietnamita, escritor e ativista pela paz, que se tornou uma figura importante no movimento de mindfulness e espiritualidade moderna Nascido em 11 de outubro de 1926, na cidade de Kuanai, no Vietnã, ele se tornou monge ainda jovem e dedicou a sua vida a ensinar a prática do mindfulness, promovendo a compaixão e a paz mundial Durante a guerra do Vietnã, Thich Nhatan se envolveu em atividades de ajuda humanitária, como a criação de escolas, hospitais e o resgate de refugiados Após a guerra, ele fundou a Plum Village Community of Engage Budismo, uma comunidade de monges, monjas e leigos que trabalham juntos para promover a paz e a reconciliação Thich Nhatan é autor de mais de 100 livros, que foram traduzidos para mais de 30 idiomas, incluindo o milagre da atenção plena, a arte de viver em paz A paz está em cada passo e, é claro, a arte de se comunicar Sua escrita é marcada por uma simplicidade poética e uma sabedoria profunda, que convida os leitores a olharem para dentro de si mesmos, cultivando a compaixão e o amor por si e pelos outros Além de seus escritos, Thich Nhatan viaja pelo mundo dando palestras e retiros, promovendo a prática da atenção plena e a paz Ele já recebeu inúmeras honras, incluindo a indicação ao Prêmio Nobel da Paz por Martin Luther King Jr. Em 1967 Ele continua a inspirar e transformar vidas ao redor do mundo, com sua mensagem de compaixão, amor e paz Se você se interessou pela sabedoria compartilhada por Thich Nhatan em A Arte de Se Comunicar, não perca a chance de aprofundar ainda mais seus conhecimentos adquirindo o livro completo Com ele, você terá acesso a ainda mais ensinamentos e práticas para melhorar a sua comunicação e se relacionar de forma mais saudável e amorosa com os outros Clique no link abaixo para adquirir o livro A Arte de Se Comunicar e comece a transformar a sua vida e os seus relacionamentos hoje mesmo Além de A Arte de Se Comunicar, existem diversos outros livros sobre comunicação e relacionamentos que podem te interessar e que você pode encontrar à venda na Amazon Aqui estão algumas sugestões Comunicação não violenta, é Marshall Rosenberg O Poder da Empatia, é Roman Krasnari Como falar para alguém que não quer ouvir, é Michael Pantalon A Arte de Fazer Perguntas, Dan Rotten e Louis Santana Inteligência Social, Daniel Golema Todos esses livros oferecem diferentes abordagens e perspectivas para aprimorar a sua comunicação e melhorar os seus relacionamentos Clique no link abaixo para conferir essas e outras opções na loja da Amazon Agora faça sua parte e exercite sua comunicação amorosa e com compaixão, a fim de fazer por si mesmo o que precisa ser feito para uma vida mais plena e longa Luciano Santa Clara, Couto Digital